Olá, bem-vindos ao Mundo na Zona, esse programa aqui no canal do Zona Curva para a gente falar sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovanna Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política e identidade russa e hoje eu estou aqui para falar sobre os principais acontecimentos desses últimos dias. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre o Japão, que eu acho que é a primeira vez que eu coloco o Japão aqui na nossa pauta, talvez eu esteja enganada, mas enfim, é um país que a gente não fala muito, tem uma política externa bem reservada, que não tem realmente uma grande participação muito ativa na política internacional, mas que nesses últimos dias chamou a atenção, já que o Japão decidiu fazer um movimento de aproximação com a Coreia do Norte, que é seu inimigo ali na região da Ásia. Então o primeiro-ministro japonês, o Fukio Kishida, solicitou um encontro bilateral com o Kim Jong-un para principalmente resolver resolver questões passadas entre esses dois países, sobretudo o sumiço de vários cidadãos japoneses no território da Coreia do Norte, sobretudo ali nos anos 70, anos 80. O Kim, perdão, a Kim Yo-jong, que é irmã do Kim Jong-un e oficial sênior da Coreia do Norte, disse que esse encontro bilateral poderia acontecer entre as lideranças do Japão e da Coreia do Norte apenas se houvesse uma mudança de postura por parte dos japoneses, tratando a Coreia do Norte de forma igual e não de forma antagônica como a gente vê nesses últimos anos. De novo, o Japão e a Coreia do Norte são inimigos declarados, o Japão vem ali numa aliança com a Coreia do Sul e obviamente também com os Estados Unidos, que tem uma influência ali muito grande na região, que tem bases até hoje militares no Japão desde a Segunda Guerra Mundial. Então esse encontro agora ficaria restrito, sobretudo a partir de uma mudança de comportamento do Japão, que a gente não sabe se vai realmente acontecer. De alguma forma, o Japão, com esse pedido de um encontro bilateral, vem sinalizando esse caminho de talvez um respeito mútuo, né, e um novo tipo de comportamento talvez mais compreensivo em relação à Coreia do Norte, possibilitando, portanto, que eles pudessem negociar sobre isso. A principal queixa do primeiro-ministro japonês é que durante esse período dos anos 80 principalmente, centenas de japoneses sumiram no território da Coreia do Norte e ele acredita que algumas dessas pessoas ainda podem estar vivas e ele gostaria que elas pudessem ser devolvidas para o Japão. Atualmente, o Japão tem alguns esforços com os Estados Unidos e com a Coreia do Sul nessa contenção da Coreia do Norte, de novo, também em termos militares, mas na verdade em tudo ali, né, de influência em questões econômicas ali naquela região, mas sobretudo, de novo, por questões militares e é por isso que a gente vê tantos exercícios militares ali naquela região realizados pela Coreia do Norte que de alguma forma, né, se sente aquada e por isso passa a se tornar mais agressiva também ali naquela região e é possível dizer também que isso, se de fato esse encontro acontecer, de novo, foi apenas um pedido até agora seria algo realmente muito marcante na política regional. O último encontro que nós tivemos entre um líder japonês e um líder da Coreia do Norte foi em 2004, então estamos falando aí de 20 anos de afastamento entre esses dois países. Inclusive, no encontro que aconteceu em 2002, então um pouquinho antes desse último encontro, a Coreia do Norte assumiu que teria sequestrado pelo menos 13 cidadãos japoneses, que seriam acusados de espionagem nos anos 80, mas o Japão declarou que foram mais de 100 detenções nesse mesmo período e agora quer retomar essas pessoas para o seu território. Os Estados Unidos declararam apoio a essa iniciativa japonesa e que vai fornecer qualquer apoio que for necessário, mas Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, recusou qualquer tipo de comunicação vinda de Washington, dizendo que, enfim, aceita negociar com o Japão, mas não aceita qualquer tipo de intervenção ou participação dos Estados Unidos. Então, ainda vamos acompanhar se esse encontro de fato vai acontecer, mas o simples fato de haver essa iniciativa já é realmente marcante ali para a política regional da Ásia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses temas, comentem aqui e também sugestões para a semana que vem, não deixem de falar. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.